Quarta-feira, a gente tá falando, quer dizer, hoje é quinto, estamos falando de ontem. Eu tive a informação dessas mesmas fontes da direção de contratos que a gente tem, que o William Bonner foi a emissora e falou, olha, renovei por quatro anos em 2021, agosto de 2021, quer dizer, agosto de 2022, tô completando agora um ano de renovação de contrato, né, no final desse semestre, vou cumprir a campanha eleitoral, afinal, foi pra isso que eu fiquei, foi pra isso, é claro, juntou com a pandemia, mas eu não quero, não tenho a intenção de cumprir esse contrato quatro anos até o final. E perguntaram pra ele, mas como assim, o que você está pensando? Como assim mesmo? E ele falou, olha, eu tô pensando aqui na mesma coisa que vocês pensaram, que é, após a campanha eleitoral, a função e a necessidade que vocês demandam no meu trabalho, pra ser franco, a gente sabe que não vai ter mais, né? Então eu gostaria de cumprir, sim, esse ano, toda a cobertura eleitoral, toda a cobertura da campanha presidencial, claro, cobrir a posse presidencial de quem for eleito, ou seja, cumprir um primeiro semestre de 2023, mas a partir do segundo semestre de 2023, eu não vejo por que continuar, uma vez que eu já fiz três renovações contratuais com vocês, essa última foi uma coisa que eu voltei atrás, que não era, não iria voltar atrás, mas, e ali ele deixou claro que não foi nem tanto pelo dinheiro, mas claro também que foi, porque é uma proposta que a gente tá falando de 1 milhão e 800 chegando a 2 milhões, mas por uma necessidade... Dá pra ele descansar muito, né? Tranquilamente. Muito, mas houve um pedido ali da família Marinho, né? Quando houve esse toque de caixa de 86 milhões, ele sabia que aquilo era um pedido mesmo também, não deixava de ser da família Marinho pra que ele aceitasse. Mas ele comunicou isso à emissora, ele falou, Sônia, que precisa de um substituto porque ele não quer cumprir o contrato até 2025 e provavelmente ele vai entregar o cargo no final do primeiro semestre de 2023 ou a partir de abril de 2023, quando se completa ali três meses do início de um futuro governo. Mas aí é uma rescisão, aí ele vai ter que pagar uma multa, porque eu acho que vai ser milionária também, né? É uma rescisão, Sônia, é uma rescisão, mas eu acho que pra ele, pela forma como essas fontes me passaram essa notícia, passar por uma rescisão contratual milionária pra ele não seria nenhum tipo de problema. E por isso que eu falo que se assemelha muito à Fátima Bernardes, apesar da Fátima não ter feito essa rescisão. Ela rescindiu com o encontro, né? Não deixava de ser uma rescisão. Mas o William Bonner, pra ele, o que essa fonte me fala é que, da mesma maneira que não foi problema pro Faustão fazer uma rescisão contratual envolvendo milhões, isso também não é problema pro William Bonner e ele realmente pretende se afastar do Jornal Nacional. E eu perguntei, isso é uma coisa que se limita ao Jornal Nacional? Não, isso é uma coisa que reflete, sim, uma aposentadoria que ele busca depois de 35 anos de trabalho cumpridos ali dentro da emissora. Então, Sônia, eu perguntei ali, vai dar pra segurar até 2025? E eles falaram, Lobianco? Provavelmente não, porque seria um quarto movimento, mas realmente, a gente parando friamente pra pensar depois dessa campanha eleitoral, não teria nada mesmo que prendesse o William Bonner ali, até porque a emissora também tá num processo de renovação ali de novos nomes do jornalismo. Então, há um consenso, tudo leva a crer que vai haver um consenso também da emissora, que era o que faltava pra deixar ele se aposentar, mas não vai ter grandes movimentos a serem feitos que demandem grandes coberturas políticas e um grande porta-voz que impeça uma renovação. Então, provavelmente, ano que vem a gente tá aí se preparando, a Globo também se preparando pra ver o maior nome do telejornalismo, deixar a emissora, Sônia. Tá, antes da gente começar a trocar ideias aqui, então vamos fazer um resumo disso tudo, que é o William Bonner, não é? Pretende não cumprir contrato até 2025 com a Rede Globo de Televisão, mesmo recebendo um salário absolutamente milionário, ele pretende parar já em 2023, provavelmente no primeiro semestre. Por quê? Porque ele quer mesmo se aposentar, ele quer mesmo descansar, talvez até realizar o projeto anterior a essa última renovação com a emissora, que é a de imorar em Portugal. Enfim, ele quer uma outra vida. Então, como já é a quarta, foi a quarta tentativa da Globo de segurar o William Bonner até essa cobertura eleitoral e de muitas outras coisas que tem pra acontecer nesse ano ainda e mais metade do ano que vem, não dá pra ficar tentando mais, porque eu acho que fica muito claro, e ele deixou muito claro, porque ele voltou a procurar a emissora, segundo o Alessandro Lobianco, pra dizer, olha, não vai dar. Eu renovei por quatro anos, ficaria até 2025, salário de 1 milhão e 800, mais 300 daqui, mais não sei quanto dali, mas não vai dar. Eu quero parar e preciso parar. Então, fica muito claro que não adianta insistir, não é mais grana ainda em cima de uma nova proposta que vai segurar o William Bonner.